Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Estamos chegando aqui com o programa do Riva, o nosso lance livre online. Estamos conectando para a sua participação. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Já já aparecem as primeiras visualizações. Agora sim. Muito obrigado, gente. Estamos aqui chegando com o programa do Riva, o lance livre online, o programa que ficou 23 anos, 22 anos no ar na televisão de Jundiaí, para tudo a região, homenageando grandes nomes de esporte. E agora, nessa tendência da mídia digital, o streaming. Estamos chegando com mais três grandes amigos que eu tenho no esporte. Um deles eu vi muito jogar e estreitamos a nossa amizade recentemente através das mídias digitais. Mas há muito tempo eu conheço a carreira dele. O outro, abaixo, vocês estão vendo o vídeo aí, é uma figura que eu tenho um profundo respeito, um grande amigo, um ídolo do futsal de Jundiaí, um dos melhores goleiros da história da bola pesada de Jundiaí. E ao lado dele, uma pessoa de respeito, de caráter, de advogado, de primeira linha, que eu apresento lá dele. Deixa eu apresentar, então, os nossos convidados. E para quem for participar a partir de agora, atenção, o nosso programa ficará publicado no YouTube e no perfil dos nossos convidados também. Estamos aqui, deixa eu baixar meu volume aqui, programa ao vivo é isso. No cenário aqui da Arte Brasil, do meu amigo Renato, eu uso aqui as marcas, as roupas, e os nossos convidados vão receber também em casa, ó, banana.com, do meu amigo, que eu tenho lá em dinheiro, banana.com, surf, rock e comics, né? Cada um dos nossos convidados vai receber em casa e também vamos sortear dois lanches, o hamburgão do Fardal, o melhor lanche do mundo aqui em Jundiaí. Deixa eu explicar. Os lanches, os lanches, somente para quem está aqui em Jundiaí. O Fardal está preparando para entregar até na Bahia, os lanches. Mas, por enquanto, restrito aqui em Jundiaí, na pracinha da Rua Com. Ok? Eu tenho as notícias aqui, e nós vamos falar do Campeonato Paulista, definido aí os jogos, tudo mais, horários, estádios, notícias do Metropolitano e tudo mais. E o amigo Radamés, seja bem-vindo a uma história do futsal, Palmeiras, GM, Xercan, Água Branca, e vai embora. Boa noite, Radamés. Boa noite, boa noite, Riva. Um prazer aí estar aqui com vocês, né? Vamos lá, vamos fazer um programa bem legal aí para o pessoal. Eu falei quatro clubes aí, mas tem uma jacada de time aí que eu deixei de falar, não é, Radamés? Tem vários, tem vários outros, tem vários outros. Tem também, sei lá, tem ali no ABC, eu joguei na Braido, joguei no Alcã, joguei na Denora, que foi um time que, era um time de Sorocaba, né? Que a empresa estava em Sorocaba, né? E joguei no Cães Vanilso, foi um time aqui da capital também. Então, quer dizer, a partir de um momento da carreira, você acaba jogando quase um ano em cada clube. Legal, Radamés, as perguntas vão chegando, e todos que participarem aqui vão concorrer aos lanches do hamburgão do Pardal, o sorteio. Nossa live vai durar de 30, 50 minutos, mais ou menos. E aqui, um grande amigo, advogado, ex-presidente da Ordem, dos Advogados do Brasil, sucessão de Jundiaí, apaixonado por esporte, e eu tenho muita gratidão por ser amigo desta grande pessoa. Seja bem-vindo, meu amigo, doutor Márcio Cosatti, da Cosatti Advogados, São Paulino do Rede. Já estou entregando ele aqui. Doutor Márcio, boa noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de participar aqui com vocês. Muito satisfeito. São Paulino, ontem podia ter perdido, mas acabou facilitando. Mas, de qualquer forma, vamos tentar contribuir aí um pouco que eu entendo de futebol. E depois eu até queria falar a respeito, hoje é dia do motociclista, temos grandes motociclistas em Jundiaí, do motocross, da motovelocidade, depois eu queria tratar um pouquinho disso. Claro, vamos lembrar. A gente tem sempre que são datas pontuais que a gente sempre destaca. E aqui, um dos melhores goleiros da história do futsal de Jundiaí. Eu não vi jogar Cavalete, eu não vi jogar tantos outros, mas eu vi jogar José Roberto Tadeio, o saudoso Pavanelli, que nos deixou recentemente, Maçã, Vernoi, meu amigo Vernoi, o incrível Guina Vicentini, enfim, tantos outros grandes goleiros, e este aí tem história. Campeão pelo Tênis Clube de Campinas, história na Farmácia São Bento, namorando na seleção de Jundiaí, o meu amigão, Celso Antônio Pereira, o Celsoão. Boa noite, Celso. Boa noite, Riva. Boa noite, Radamés, doutor Márcio. Um prazer estar com vocês aqui presentes. E vamos aqui bater um bate-papo para sanar algumas dúvidas, tirar alguma dúvida que tiverem. Mas vamos bater um bate-papo legal. E depois, viu, gente, cada um vai fazer uma pergunta para ambos aí. Doutor Márcio vai perguntar para o Radamés, uma curiosidade, doutor Márcio, alguma coisa. Vai preparando aí. Eu coloco vocês numa fria, em programa ouvido, é isso aí. Mas já já vocês fazem as perguntas. Ô, Celso, você enfrentou o Radamés? Cheguei já lá contra o Radamés pela época, né? Mas eu não lembro exatamente dentro de quadra como que era. Mas pela época, pelo Morando e pela Farmácia São Bento e pelo Tênis Clube Campinas, sempre jogamos contra, sim. Através de Gercan, Água Branca, quem que era o outro? GM, né? GM. Sim. Essas são épocas diferentes que estavam, não sei exatamente que era a época que ele estava lá, né? Mas, com certeza, já jogamos contra, sim. E sempre estão muitas equipes de Jundiaí, né, Radamés? É isso, né? É. Sim, sim. Eu me lembro bem, me lembro do Silvio Morando, era bem difícil jogar em Jundiaí. Era um problema, né? Lá naquele ginásio redondo, né? O Bolão. O Bolão, o Bolão. Isso era o Pelidelo Bolão, né? E não era fácil, não. Não era fácil vir para o interior e jogar, né? E como ele citou também, o Tênis Clube de Campinas, né? O Tênis Clube de Campinas também, eu me recordo, a gente teve, tinha o Tênis Clube, tinha a predileta em Campinas, tinham times periquitos, se eu não me engano, tinham times bons também. Campinas também fez alguns times bons. E a gente chegou assim, e talvez, eu também não me lembro, né? Já foi no século passado, né? Então, mas com certeza, sim, a gente deve ter se enfrentado. Doutor Marcos, como era bom, né? O senhor nasceu em Jundiaí, né, doutor Marcos? Sou de Jundiaí, sou sim. Sou de Jundiaí. Com os tempos que Jundiaí, é claro, esses são outros tempos, prioridades na cidade. Eu sou contra, por exemplo, poder público bancar equipes profissionais. Mas eu acho que existe uma boa vontade de fazer projetos, em parcerias com a iniciativa privada. Mas bons tempos e saudades do futsal da Morando, do futsal da Cosmar, do futsal do Mito, do basquete do Divino, com perdição em si, da direita existência. Faz falta, né, doutor Marcos? Faz muita falta. É um esporte de alta performance, né? Talvez o Estado realmente não seja adequado para o Estado, eu digo, prefeituras, governo, União, enfim, apostar nisso. Talvez realmente não seja adequado o dinheiro público, talvez tivesse uma outra, deva ter uma outra definição. Mas, de qualquer maneira, quando isso foi feito, e não me refiro a Jundiaí, não, mas, salvo engano, no futebol profissional, há um tempo atrás, Santo André, Saúl Caetano, acho que tinham até uma injeção de dinheiro público ali, né, pela prefeitura, e isso faz com que alavanque o esporte de alta performance, né? Mas é bons tempos, a gente teve aqui em Jundiaí grandes embates, né, no futsal, no vôlei, no basquete, foi realmente, foram momentos muito bons. Olha, no último sábado, nós fizemos uma live excepcional, um horário excepcional, nosso programa é sempre toda segunda-feira, às 18 horas, mas foi espetacular, um dos maiores vídeos da história do basquete mundial, jundiaense de coração, o meu amigo, o Marcel Náquer de Souza. O Marcel de Souza esteve com a gente com uma grande audiência, foi espetacular, já estamos atingindo picos altíssimos de audiências aqui. E é o seguinte, o Pardal já avisa, Radamés, Celso e Doutor Marcio, vai entregar 70 lanches para cada um na casa de vocês. É só esperar. Tem coisa de espetáculo aí. E o Pardal, meu amigo Adinaldo Santos, nossos parceiros aqui, o Hamburgan do Pardal, já estou na área, boa tarde, obrigado Pardal. Deixa eu adiantar um pouquinho as perguntas aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Marco Antônio, boa noite, obrigado Marcão. Zé Carlos Baialuna está com a gente aqui, a chamada geral do nosso programa. O Edmilson, Fernando Gomes, todos que estão deixando alguma mensagem, alguma pergunta, vão correr o lanche. Meu amigo Nilson, Carlos Oliveira, boa noite, Viva Celso, grande goleiro, tanto no futsal como no campo, é verdade. Sérgio Saad, está mandando um abraço para você aqui, Radamesa, o Cabelo, um abraço. Um abraço. Jogou, foi de uma outra geração, não é? Uma geração anterior, mas eu conheço, conheço bem, até tem um grupo aí, de vez em quando a gente se reúne em São Paulo, dos antigos, e é muito legal, é muito legal. Obrigado aí, Cabelo, pelo prestígio. O Ronaldo Schenck, o meu grande amigo, o Ronaldo Schenck, eu treinava basquete no tênis de Campinas, e depois o basquete enfrentava, treinava o futsal, entrava o futsal. Eu avisava os jogadores de Campinas que o time titular já estava chegando e vindo aí. Celso, Fernando, é um fã e está faltando um aqui. Quem que era? Tinha mais que uma, o Bita, geralmente o Bita que jogava. Ele escreveu o Boca, mas é o Bita, né? É o Bita. Isso aí, Celso, Fernando, Tonhé, Bita e Tupã. Zé Carlos Bairuno, conhecemos o Celso, estrela da ponte e também da círculo. Meu amigo Vadinho, obrigado Vadinho, o Maldeze, o Vadinho, cracaço de bola aqui em Jundiaí, logo, logo tem a sua live também, Vadinho. Boa noite, Lívia, a todos, manda um abração com o Celso, grande goleiro e amigo. Fernói Bergam, esse também está na história do Jundiaí. Foi sorteado, ganhou um lanche pelo burdão do Pardal do Salão. Viva, só craque, Radamé jogou muito. Doutor Márcio, um dos melhores que conheço. Celso, grande amigo, um dos melhores goleiros que viu jogar. Aprendi muito com ele, abraço a todos. O pessoal Alayerson Borelli, da Unier, uma figura espetacular, o Borelli, que foi treinador de goleiros, foi goleiro e treinador de goleiros na exército. Um abraço, Celso, e Radamé. O Schenkel diz aqui ainda, eu estou pulando algumas perguntas aqui para não perder aqui o pulo da meada. Sempre que tem alguém da Ponto São João, é Vido Estrela, diz aqui o Ronaldo Schenkel. Aliás, Radamé e Celso, doutor Márcio, principalmente o Radamé e o Celso, que estão envolvidos na história da bola pesada, eu gostaria de dedicar alguns segundinhos, no profundo respeito, que ontem nós perdemos uma grande história do futsal brasileiro. Apareceu o José Carlos das Dores, aqui no arco mais emblemático, apitou o Mundial de 82, o primeiro Mundial aqui no Brasil, e certamente, não tenho dúvida alguma, que apitou muitos jogos seus, Radamé, e Celso, não é isso, Radamé? Isso mesmo, isso mesmo, é um grande pesar, o José Carlos das Dores realmente foi um dos melhores árbitros que a gente, que a gente teve no salão, e não foi só um dos melhores árbitros, não, era como ser humano, era uma pessoa excepcional, eu que, como eu comentei aí, eu que estou em vários grupos aí do futsal, é incrível a mobilização no dia de ontem, em torno do nome das dores, e assim, sempre todo mundo elogiando o profissionalismo dele, o jeito que ele tratava os jogadores, e a condição técnica, ele foi chefe da arbitragem em São Paulo, e acho que até no Brasil, por bastante tempo, é um grande pesar aí, e o resto agora para nós é só deixar todas as homenagens para ele, e assim, os nossos sentimentos a toda a família e amigos. Bom, quem ganhou com isso foi o time lá no céu, que deu um belo de um reforço, uma figura espetacular, vai com Deus, viu, Zé? Essa é uma das fotos, Zé Carlos das Dores, teve um lance livre, na versão do canal, da televisão, realmente fez foto, trabalhando o jogo seu, né Celso? Com certeza, né? Com certeza. O das Dores era uma pessoa excelente, um árbitro que colocava respeito, todo mundo gostava dele, não tinha ninguém de reclamar, e o Zé tinha uma... eu tive pouco contato com ele fora da quadra, mas eu me lembro que eu encontrei com ele num churrasco da liga de futebol de salão, o que me impressionou muito nele, mas muito mesmo, ele não é de Jundiaí, não acompanhava tanto as coisas daqui, ou de alguns ele acompanhava, mas ele sabia fatos que eu mesmo, de enquadro, não lembrava. Ele falou, você aconteceu isso, isso e isso, em tal época, ele falou assim, o Bita, o Bita, umas vezes, foram jogar, apitar um jogo em Sorocaba, o cara, o rapaz aí ia entrar que ia descer a linha no Bita, ele falou, não, 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 não vou deixar entrar, então ele lembrava de fatos que nós, vendo que vivemos, vivenciamos os casos, não lembramos o fato, então eu achei isso aí excepcional na parte dele. Ontem pela manhã eu recebi a informação e já imediatamente eu acionei o Ramon para confirmar a informação, jornalismo é isso, feito com apuração, com segurança, Ramon, presidente, Newton Sifuense Romão, meu grande amigo, o presidente da Federação Paulista de Futsal, que está retomando a bola pesada, se não ser o segundo mandato, Futsal vai votando aí, ele confirmou, e depois a gente fez uma matéria, uma grande repercussão, aliás, doutor Márcio Cosati, acho que falta um pouquinho disso no Brasil, preservar idos, preservar histórias, a gente vai, por exemplo, qualquer país, vamos citar, os Estados Unidos, os museus têm muito valor, quanto a isso brasileiro, não falta? Falta muito, eu creio que essa realmente é uma da, a gente não tem história, o povo sem história está fadada a cometer os mesmos erros, esquece-se os ídolos, esquece-se a história, por isso eu fiz questão, até, a Paulista fez aqui 111 anos, há uns dias, há uns meses, então assim, a gente precisa enaltecer isso, levantar os grandes feitos da nossa história, os grandes ídolos que passaram, os ídolos do esporte de uma maneira geral, então é fundamental que a gente faça isso, um povo sem história tende a cometer os mesmos erros, que a gente consiga manter a história e enaltecer sempre os ídolos. Quem seria o seu grande ídolo na área jurídica, você teria sido, se você não quiser citar nomes também, doutor Márcio, mas tem alguma inspiração na sua carreira? Na carreira jurídica, não tenho dúvida, não fomos contemporâneos, obviamente, mas o grande nome que me atrai bastante é Rui Barbosa, que foi do começo do século passado, foi professor nas Faculdades de Direito de São Paulo e de Pernambuco, então assim, é um grande nome do direito. Nós estamos hoje com o doutor Márcio Posatti, advogado aqui de Jundiaí, Radamé, essa história de futsal passa para o Radamés e também para o Celso Antônio Pereira que estão com a gente. Quem seria o Radamés e Celso? Começando com você agora, Celso, o seu grande ídolo no futsal ou no esporte? Vamos começar pelo futsal, quem seria a sua grande inspiração, uma pessoa que você tem assim, poxa, esse é o assino. Aqui, quando eu comecei a jogar aqui no salão mais competitivo, foi no Juvenil do Cosmar, então eu acompanhei, o início da carreira foi observando o time da Cosmar jogar. Então, como goleiro, tinha-se excepcional, jogava Tadei e Pavanelli, excepcionais. O próprio time do Cosmar era Serginho Chagas, Ernestinho, Manfrote, Marcão, então tem muita gente para se espelhar e também para tornar como ídolo. No esporte em si, eu não vou também. No esporte, desde Ayrton Senna, Pelé, o pessoal mais das antigas. E você, Radamés, no futsal e no esporte em Monte Verão, e dos nomes marcantes para você? Então, no futsal, no futsal, o que seria é o falecido Soragem, que todos devem conhecer, Cláudio Sérgio Soragem, que foi na época... Desculpa te interromper, eu tenho uma dificuldade de Faustão e da Atena aqui agora, mas a última entrevista de Cláudio Sérgio Soragem, por muito orgulho, foi para mim. O doutor Márcio deve ter acompanhado o Celso também, foi no lance livre o dia que ele e Marquinhos Barbosa estiveram, em 2016, fim de 2016, foi a última entrevista. Agora, tiro da Atena, continua, Adames. Bom, parabéns, parabéns para você de ter trazido o Soragem, que realmente é uma lenda no futebol de salão, no futsal. Futebol de salão que foi o que eu joguei, eu joguei pouco futsal, eu joguei futebol de salão, o antigo. Então, é o Soragem como ídolo, como espelho, como falou o Celso, foi o Soragem. E eu não posso deixar de citar o cara que você falou que vem aí daqui a dois programas, que é meu amigo, meu irmão, que eu joguei sempre com ele e era meu companheiro, meu ídolo, meu irmão, que é o Douglas Perrotti, conhecido Douglão. Então, eu citaria os dois. E no esporte em geral, eu acho que a ídolo de todos nós, falecido também, como o Soragem, é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, eu acho que é o ídolo maior do esporte para todo brasileiro. O jeito que ele levava o esporte, o jeito que ele se colocava e o jeito que ele honrava a cada dia, a cada corrida, é a bandeira brasileira. Acho que é o ídolo de todos nós. Olha, eu estou com a banana.com, com o hamburgão do Pardal, também com o Arte Brasil. Você pode colocar a marca da sua empresa aqui divulgada para todo mundo. O streaming do lance, eu li de 22 anos do ar. E com o apoio do projeto Metropolitano, meu amigo Vinícius, que já já vai estar participando com a gente. Notícia do Metropolitano, projeto esportivo fantástico aqui na cidade de Jundiaí, que está retornando. Olha, em época de pandemia, atividades realmente estão proibidas. o Metropolitano não para de inovar. O clube abre oportunidades para jovens interessados em participar das equipes sub-15 e 17 nesta temporada. A avaliação será feita de forma virtual. Olha que coisa fantástica, hein? Os interessados têm até o dia 31 de julho, essa semana, né? Para realizar a sua inscrição e, antes de mostrar suas habilidades, uma bola de futebol nos vídeos. Os atletas que desejam ser avaliados devem enviar vídeos, atenção garotada, com a soma total deve ter no máximo cinco minutos para integrar a equipe sub-15 nascida em 2005, 2006, 2017, do Metropolitano em Jundiaí. Meu amigo Vinícius Contes é o gestor, é um projeto muito certo, está na organização nova sede ali no bairro do Vianelo e está esperando informações, não sei se ele já viu alguma informação atualizada aqui, a respeito da filiação à Federação Paulista de Futebol. Eu vou dar só uma pausa no futebol de salão e uma notícia que é até para a gente comentar, nossa live não tem um tema específico e as perguntas eu já vou retomar já. A Federação Paulista de Futebol definiu os horários e locais das quartas de final do Campeonato Paulista, quarta-feira é mais conhecida como dia 29, nós teremos às 19h, no Moro de São Paulo, doutor Márcio Cosatti contra o Mirassol e às 21h, Palmeiras e Santo André. Palmeiras e Santo André, você conhece a Lady Murphy? Na hora que eu estava falando sumiu a tela aqui. Palmeiras e Santo André no Allianz. E na quinta-feira o Bragantino Red Bull joga contra o Corinthians no Morumbi, o Bragantino sonhou em levar para a Baragância. Não tem dinheiro, mas não tem tanta força política para levar o jogo para o Bragança porque o Bragança ainda está na região de Campinho. Essa história de região de Campinho não cola, hein? Mas vamos lá. E o Santos e a Fonte Preta jogam na Vila Belmiro. Começando, doutor Márcio, palpites aí. São Paulo e Mirasol, é claro que você vai falar que o São Paulo vai passar. É amplo favorito. Eu tenho uma modesta opinião que o jogo mais equilibrado vai ser o do Corinthians contra o Red Bull e o Bragantino. E na sua opinião? Eu concordo com você. Acho que o São Paulo até tem obrigação, né? Estou vendo, acompanhando aqui também, às 19h na quarta-feira, tem obrigação de passar pelo Mirasol. mas de fato o Bragantino, o Red Bull, enfim, está andando muito bem aí, né? Quem sabe surpreenda. Não vai faltar a torcida. Agora, rodamento. Viercheiro, eu não sei que time você torce, mas como esportista, o Corinthians estava mortinho. Antes de voltar ao campeonato, o Corinthians tinha 11 pontos, o Guarani tinha 16. Terminou a rodada ontem, o Corinthians foi 17, o Guarani permaneceu nos 16. então o Reciso está no morto, você não acha, não? É, você talvez não saiba, mas eu sou morador da Zona Leste, do Tatuapé, nascido no Tatuapé, então você pode imaginar qual que é a minha preferência. E assim, ressuscitaram agora, tetra, parece que é, né? Isso. Então, mas acho que no fim é bom para o campeonato, brincadeiras à parte, no fim é bom o campeonato, os quatro grandes continuarem aí, se os quatro grandes chegarem nas semifinais, melhor ainda para o campeonato, então vamos ver, vamos ver o que acontece, mas eu sou corintiano, sim. Algo a comentar, relator Celso Antônio Pereira. Riva, os quatro grandes, eles teriam praticamente obrigação de passar pela estrutura, pelo dinheiro que tem, é quase obrigação. Só que o futebol, hoje em dia, não está muito bem assim. Tem que ir pequeno aí, sobressaindo, surpreendendo. Teoricamente, eu acho que sobe os quatro grandes. O Corinthians, acho que vai penar um pouco mais. Mas, o Palmeiras continua, costuma aprontar demais também, mesmo jogando em casa. então é esperar para ver o que vai acontecer. E o Bragantino não é tão pequeno, mas, o Bragantino tem toda uma força, tem toda uma força por trás e vai ser, eu também concordo com a sua sensação, vai ser o jogo mais difícil aí. Não só pela própria condição do Corinthians, do jeito que o Corinthians classificou, mas também pelo poderio, já o poderio do Bragantino, da Red Bull, etc. Terminou em primeira dessa fase, né? Terminou em primeira, exatamente, é isso mesmo, algo bem acrescentado, Celso. Eu acho que o São Paulo tem um dos, na minha opinião, vou ser contestado, talvez aqui na internet, na minha opinião, mais promissores, treinadores, é só questão de oportunidades, ajuste, para lá, para cá, mas Fernando Diniz é muito competente, o Palmeiras não está jogando bem, o Corinthians, eu acho que dos grandes, é o time mais limitado, mas a camisa pesa, e o Santos, eu não sei, o Santos é uma empolga, mas quando o soteiro quer jogar, ele designa. Amigos, atenção, perguntas, estou já já, valendo dois lances do hamburgão do Pardal, vamos sortear daqui a pouquinho os lances do hamburgão do Pardal. Riva, Riva, só uma coisinha, você falou do Fernando Diniz, né? Eu queria falar um pouquinho mais do Fernando Diniz, Fernando Diniz, para quem não sabe, jogou futebol de salão, jogou futebol de salão, e eu também concordo plenamente com você, é um técnico que precisava de uma oportunidade, e eu não sou são paulino, mas tomara que seja essa no São Paulo, e tomara que o Fernando Diniz vá em frente, continue bastante tempo aí, porque ele é inovação, ele é a coisa de novo, além de ser um treinador novo, ele traz muita inovação para o futebol, então eu concordo plenamente com você. Desculpa aí o aparte aí. Imagina, por favor, fique à vontade, todos que quiserem interpervar, só dá um toque assim, já aciona e pode falar à vontade, vocês são as estrelas aqui da nossa live. Ainda, viu gente, nós estamos aqui no nosso estúdio, cada um na sua residência, com seguidência, a pergunta que eu vou deixar para vocês responderem, qual é a opinião? A volta do futebol, vocês são a favor ou contra? O outro futebol não, a volta do esporte. Ainda, viu gente, a streamer, a imagem, ainda não dá para sentir o odor, mas aqui em casa, aqui a minha esposa preparou uma costelinha de porco, agora que eu vou te falar, está espetacular. Está mexendo com a barriga aqui. Mas vamos lá. José Roberto Bulizani, boa noite Celso, meu goleirão, campeão, muitos anos no torneio do SESI, ex-campeão, jogos do Perani. O Chico corrigiu aqui, o Pita, meu amigo Gutão, grande Gutão, Gutão André, toda histórica. Boa noite Riva, está participando do sorteio aqui também. O Ivan Cesar Farias, obrigado Riva, estou me acompanhando. o Roberto Camacho, esse você conhece, não é, o Radamés, parabéns Iva, abraço aos convidados, o Camacho aqui está mandando um abração para vocês. Um abração, um abração para o Camacho também. Legal. Aqui, eu pulei aqui, o Roberto Camacho, e estamos chegando a mais uma pergunta. O Edivaldo Pessoto, o Edivaldo Pessoto, diz aqui, se a internet me ajudar, vamos ver aqui. uma pergunta aqui. Boa noite, pergunta para o Dr. Márcio, se após o termo da faculdade em 1992, olha só, meu lance livre, são perguntas, não sobre o esporte, após o termo da faculdade em 1992, você praticou algum esporte ou passou apenas a apreciar? Vinho! O abraço do amigo da Viesse, na turma de direita, Edivaldo Pessoto, corneta, corneta, um grande abraço ao Pessoto, um grande amigo. Depois da faculdade, na realidade, na adolescência, ou até a faculdade, eu gostava muito de praticar esportes. Depois, acabei me distanciando um pouco e fiquei mais apreciando, acompanhando os times, gosto muito de futebol e esportes a motor. Então, como não conseguia praticar um por causa do joelho e o outro por falta de dinheiro, né? Então, fiquei só apreciando como espectador. Legal. E olha aqui, quem está com a gente aqui, Edu, o Celso, entreguei aqui, o Edu, meu amigo Edu Fornari, história do futsal, jogou com você no Tênis Clube, Paulista, é um grande amigo, está sempre nos prestigiando com seus conhecimentos. Grande Riva, grandes pessoas, Celso, são aí, pergunto para ele, qual o jogador que tem o mais trabalho para ele, que chutava ou chegava na frente dele e tirava a bola do chão? É, pergunta difícil de responder. Tínhamos jogadores de futebol do salão aqui muito habilidoso. Ieso era um, Ieso jogava contra, mas também joguei a favor, mas também joguei contra também. Jamil era muito difícil porque chutava muito forte, Edu Fornari chutava muito forte, Zé Fernanda era muito habilidoso, mas muitos deles eu jogava mais a favor do que contra, né? Mas são vários aí, se você tem na história que se tem, o poderio de chegar na frente do goleiro e desviar a bola, eram vários. E certamente na sua passagem, já da Méssica, com o goleiro, acho que o Douglas era um problema. Você enfrentou o Douglas, era isso, o chute do homem era complicado, rapaz? Complicado, complicadíssimo. Chutava muito, né? Chutava muito, chutava muito. Eu não sei se o Celso não lembra, né, de jogos contra ele, eu joguei muito mais, como eu falei, do lado dele do que contra, ainda bem, e chutava muito. Era conhecido na época até como patada atômica, teve uma carreira excelente, uma carreira de seleção brasileira por tempos, é um ídolo de todos nós, como eu falei, né? Esse aqui é o Água Branca, o Radamés, e onde está você aqui? É isso? É o Água Branca campeão em Paulista 81, é isso? É, é o Água Branca, eu estou aí, mas onde eu estou? Não consigo ver, não consigo ver, mas devo estar na foto, sim. Está agachado aí, rapaz. É, dá um reflexo. Acho que é agachado mais para a esquerda aqui, eu acho, se é a foto que eu estou pensando aí. É, está aqui, olha, é isso, é isso aí. Esse time do Água Branca, ele foi campeão estadual, e depois a gente foi para o Brasileiro, e foi campeão brasileiro também, fomos campeões brasileiros, foi um grande time do Água Branca. Você estava nesse time do Gercan, ou não, nessa foto? Estou também, estou também. Acho que aqui, do lado do goleiro aqui, se eu não me engano, do lado do goleiro aí. É isso, né? É isso. Esse time marcou a época, não é, Radamés? Grêmio, esportivo, recreativo, cartório, Adalberto Neto, marcou a época, né? Marcou, 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 foi até uma época, o Gercan, eu acho que foi, disputou os campeonatos oficiais da federação, acho que desde, de 82 a 86, se eu não me engano, e, assim, foi tetracampeão paulista seguido, né? Então, é uma grande satisfação ter participado aí desse time do Gercan, não só participar do time do Gercan, como também eu, e isso era bom, do futebol de salão da nossa época, aí eu tenho amigos para a vida toda, tenho amigos até hoje, até hoje, com o próprio Doglão, Paulinho Rosas, o Valmir Preto, o João Luiz e tantos outros, né? Então, o Pança, né? Então, são amigos até hoje, né? E depois, esse time aí, esse time, depois, no final, ele veio, quem veio participar foi o Wander também, que esteve aqui no teu programa na semana passada, o Wander começou no principal, no time do Gercan, né? Então, o Wander e o Chico Pimba naquela época, o Serginho, o goleiro, né? Então, foi sensacional, foi uma época muito legal da participação nossa no esporte. Aí, Celso? O Gercan, acho que ele veio até um pouco antes, porque o Silvio Morano aqui em Jundiaí, ele disputou em 80, 81. Foi a época que o Silvio Morano disputou aqui. Em 82, a gente já foi para a formação Bento, então, já era, já o Morano já não existia. então, o Gercan já tinha, essa época, acho que em 80, já existia já. Tá. É, 81, pode ser 81, acho que é 81, se não me engano, 81. E o que o Adamés falou do Douglas, o ruim não era jogar contra ele, sendo um outro pivô, um ala, o duro era jogar contra ele sendo goleiro. Aí que era duro. Porque se você... Você não usava o Lula, né, Celso? Não, na época eu não usava. Você imaginou, o pivô do nosso time podia jogar contra, que não ia marcar ele. O problema é que ele estava no gol. Segurar a patada contra não era fácil, não. Tem um marcante, o Celso, marcou a minha vida como jornalista, lançamento do Celso, pegava a bola e jogava no fundo da quadra. O que que era melhor? Eu tenho uma pergunta do doutor Marcio aqui. Você acha que os jogadores de futebol do Salão jogaria Cutsal hoje, Celso? Alguns pode ser que jogariam, mas hoje é muito mais difícil, hoje é muito mais preparo físico e antigamente era talvez mais técnico para jogar. Alguns talvez conseguiriam, mas muitos teriam dificuldade. Gerso Petrini, Gerso Petrini, professor Gerson Petrini está participando em breve para estar com a gente também. Boa noite a todos. Abraço, Celso, meu amigo Celso, Gerson Petrini, Ricardo Silva está lá também. Pascoal Gimenez, boa noite, amigos. Aliás, o Pascoal hoje puxou a minha orelha. Cadê a foto do Radamés na GM? Já já vou publicar aqui também, que é outro time que marcou muita época, né, Radamés? Sim, com certeza, com certeza. A GM, na verdade, foi uma época um pouquinho depois do time do Jerkã, mas marcou a época, formou grandes times. O Vander também, inclusive, passou por lá e eu também tive uma passagem muito feliz ali pela GM em São Caetano. Era muito legal em São Caetano a GM, mobilizava toda a cidade ali, era muito legal, formou grandes times e o Pascoal até foi meu diretor lá quando eu tive na GM, participei na GM, um abração para o Pascoal e eu acompanhei a puxada de orelha e ele tem razão, o Pascoal tem razão também, apesar de não estar na primeira chamada que eu participei, que eu tive no time da GM, eu joguei na GM, sim, inclusive com o Pascoal de diretor, como eu falei. Um abração, Pascoal. Estou tentando localizar o time da GM aqui, será que é isso aqui? Deixa eu ver. É isso aqui, localizei, a foto preta e branca mas é o time da GM. Esse mesmo, esse mesmo. Febrolé aí, histórico, histórico, realmente foi sensacional. Olha, deixa eu atualizar mais umas perguntas, o doutor Márcio volta respondendo a questão da liberação das autoridades de saúde do esporte, qual é a sua opinião, doutor Márcio, até como jurista, como advogado, em relação à legalidade e a sua opinião pessoal também em retomada das atividades esportistas. Antes aqui, o Diovaldo Galvez, Diovaldo, Marcarra da Medidogas, não era fácil. Professor Maurício Rigue, meu grande amigo Maurício Rigue, da Academia Aquacenter, boa noite, Riva, boa noite a todos. Meus amigos, nós estamos aqui com o projeto metropolitano de Jundiaí, e também com a Banana.com. O resto aqui, o Ribeirão Teixeira, os convidados serão premiados também, e com dois lanches do Hamburgão do Pardal. Nós vamos shortear daqui a pouco. Paulinho Alves, que ganhou o boné da Banana.com, na semana passada, o nome do Paulinho Alves entregava na casa dele, abraço a tudo especial, entregou um bolo de fubá cremoso, enquanto foi lá, encheu as abumbas aqui, sensacional. Marco Antônio Faeles, Adameiros, quais títulos você tem no futsal? Aliás, eu vou tentar acrescentar nessa pergunta o Marco Antônio. Quais os mais importantes? Acho que os mais importantes aí é esse que eu citei, um dos mais importantes é esse que eu citei pelo Água Branca, campeão brasileiro, aí eu tenho o tetracampeão paulista, como eu falei também, já pelo Gercan, e eu diria um título que eu ganhei quando fui convocado para a seleção brasileira. Nós ganhamos um sul-americano no Uruguai, então eu acredito que esses são os títulos mais importantes aí da minha carreira. E para você, Celso, acho que certamente não foi por Jundiaí, você disputou troféu para a Chininha, por Jundiaí, mas acho que foi pelo tênis de Campinas, não é? Os títulos eu consegui pelo tênis de Campinas, ficamos bicampeões do interior, e um vice-campeonato, e teve um ano que eu ganhei um prêmio de bola pesada, da revista Bola Pesada. A revista Bola Pesada é o melhor atleta do interior, não é o melhor goleiro do interior. Então, esse prêmio para mim ficou muito marcado. Você tem foto do show aí, você tem para provar, rapaz? Tenha. Se eu procurar aqui, eu já te mostro daqui a pouco. Bom, prepara aí. Mais perguntas aqui. Deva, Lindo, boa noite, Iva, bom programa para vocês. Lembrando que o programa vai ser publicado no perfil dos nossos convidados, que depois eu já atualizo, ainda hoje, coloco no nosso canal, então vai ficar com a eternidade. Aquela coisa, viu, doutor Márcio Cozado, que o saudoso Antônio Dado Neto guardava as fitas VHS, Super V, agora é stream, rapaz, o YouTube vai ficar. Acho que a tendência é da vida, não é no estúdio, é no mundo, é o digital, né, doutor Márcio? É verdade, tudo a gente, no celular, a gente faz a participação num programa, a gente acessa o banco, a gente faz, no caso dos processos hoje digitais, dos processos judiciais, tudo digital, é o caminho, escuta a música e faz tudo dessa maneira. Mas você me falou agora há pouco, o Riva, a respeito desse retorno, das práticas esportivas. Não é um fenômeno brasileiro, a gente viu na França, está voltando, os campeonatos de futebol. Eu tenho uma preocupação aí, não como jurista, eu acho que isso é muito simples resolver, na medida em que a determinação do poder público se é possível ou não abrir com os índices que eles considerem ou não. Agora, pessoalmente, eu fico muito preocupado com isso, né, eu tive alguém muito próximo que faleceu em razão desse vírus, então, eu fico muito preocupado realmente com a prática esportiva, vendo o que a gente está notando, é lógico que ninguém mais quer ficar em casa, mas o que a gente nota aí é que existe o valor, o dinheiro passando em primeiro lugar do que a saúde, enfim, eu fico muito preocupado, eu particularmente acho que a gente poderia aguardar um pouco mais. Você, Radamés? Eu concordo, sim, com o doutor Márcio, e principalmente eu acho que até quando você está falando num futebol num nível profissional que existe muito dinheiro que o clube pode testar, que o clube pode, que se pode tomar todas as precauções necessárias para que a coisa aconteça dentro de um, dentro de uma segurança, né, eu acho que isso pode até, e do jeito que vem, do jeito que vem acontecendo, né, eu acho que isso pode até, pode até ser feito dessa maneira, né, mas se você sair desse nível profissional para qualquer outro nível é praticamente impossível você ter alguma coisa com segurança nesse momento, né, então essa que é a minha opinião aí. O Celso vai dar sua opinião também, eu não sei se o Ramon está em contato com a gente, como são muitas perguntas chegando, o Newton se comenta o Ramon, se tem alguma atualização da Federação Após-Exupção, me manda pelo zap, eu vou tentar chegar aqui as perguntas, meu Deus, são muitas perguntas realmente chegando, graças a Deus, muito obrigado. Celso, sobre o tema. Eu acho o seguinte, é um pouco, eu acho arriscado realmente o retorno do jeito que está sendo feito, mas também eu acho o seguinte, se todo mundo tomar os seus devidos cuidados, as suas devidas precauções, os seus, houverem testes para todo jogador, toda comissão, é um risco um pouco menor, mas o risco sempre vai ter. Agora, tem uma pressão muito grande de mídia, dos próprios clubes para ter esse retorno, assim como na comunidade em geral, o comércio, os sindicatos, todo mundo quer que voltar a trabalhar, todo mundo quer que trabalhe, então há uma pressão muito grande. Agora, se der um problema lá na frente, quem vai responder? Quem que é o responsável? É só, doutor Márcio. Foi fácil, hein, doutor Márcio? Bem simples, bem simples, mas é, é o que eu digo, assim, o Celso falou, e é bem verdade, assim, para o esporte de alto nível, é o que a gente está vendo, a testagem de todos os jogadores, todos com toda precaução, a gente consegue entender isso, mas os jogos que a gente está, as transmissões de jogos que a gente está acompanhando, são jogos de primeira divisão, será que isso vai acontecer? Certamente não, nas divisões menores, como é que o esporte, então, o esporte virou um entretenimento, não da massa, mas um entretenimento de algumas pessoas, de alguns clubes que podem participar disso, isso tem um, custam, é um valor alto para que isso aconteça, então, eu continuo na minha posição, eu acho que um pouquinho mais, talvez, fosse mais prudente, um pouquinho mais de tempo, fosse mais prudente. Mas aí a pressão, Eduardo Marcos, pressão de todos os lados, pressão, ela existe, de fato, e outra coisa que o Celso comentou, é verdade, não é só no esporte, todos já querem voltar às suas atividades, querem voltar à normalidade, mas isso tem um custo, a gente precisa pesar muito bem, é difícil responder, assim, de bate e pronto, é muito complicado, eu falo mais com o coração mesmo, de quem viveu o drama de perto, mas certamente isso precisa ser melhor estudado. Tem uma pessoa que me ligou aqui agora, passando a minha informação, por isso que eu acionei aqui, coloquei o dedão na tela aqui, eu fechei aqui a imagem, mas é uma informação importante, já já eu vou atualizar. Pergunta chegando, atenção, Marco Algones, Vila Comercial de Grado, obrigado, Marcão, por participar, Luiz Felipe Teixeira, que é o meu filho, basqueteiro, adora basquete, Ricardo Silva, olha o Sérgio Saad, meu amigo Cabelos, ele volta aqui, e eu pergunto para o Radamés, se ele não estava no Palmeiras, na final de 80, no Ibirapuera, Palmeiras e Corinthians, você estava ou Radamés? Eu estava, eu estava, tive essa satisfação, era o meu primeiro ano de principal, dentro dessa minha carreira aí, eu fiquei os dois anos de juvenil no Palmeiras, e tive a felicidade de estar nesse primeiro ano, nessa final dentro do Ibirapuera, Palmeiras e Corinthians, na verdade a final foram três, dois jogos, o Palmeiras ganhou dentro do Palmeiras, depois teve um jogo no Corinthians, o Corinthians ganhou no Corinthians, e teve a terceira, a partida negra, no Ibirapuera, e eu estive lá, e estava, inclusive joguei com o meu ídolo lá, o Sorage estava também, foi um dos últimos anos do Sorage, Ramon, presidente da federação, também estava no Palmeiras nessa época, então eu tive sim esse prazer de estar lá no Ibirapuera, lotado, Palmeiras e Corinthians, imagina, e o primeiro ano de juvenil, foi uma satisfação muito grande, o ruim foi que perdemos, mas é coisa do esporte. Então, o Ramon acabou de comentar aqui, o nosso Newton, o Ramon, o Ramon, presidente da Federação Política do Sal, o Adameiro jogou no Ibirapuera, era um menino naquele jogo, mas ele deu sorte ali, por quê? O corimpiano jogar com o caminho do Palmeiras, não está bom? É, é, mais ou menos, viu, Salsão, o ruim é você chegar para fazer a segunda partida lá no ginásio do Corinthians, e quando você entra, você entra sob uma meia chuvinha de ovo, sabe, mais ou menos assim, mas foi muito bom, para mim, imagina, primeiro ano de principal, foi uma felicidade muito grande ter participado. Imagino. O Corrado Nessim de 80 e 81, tinha um jogador que desistiu, aliás, dois, na minha opinião, eu já acompanhava como telespectador, como apaixonado pela bola pesada, mas tinha dois jogadores que desistiu que devrava no Corinthians, era o Minguinho e o Medina, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida, eram dois excelentes jogadores, depois eu enfrentei eles várias vezes, né? E até a gente trocou um pouquinho de, até ganhando os títulos na época, os dois primeiros títulos que o Jerkan ganhou no campeonato estadual, o Corinthians ganhou no campeonato metropolitano, né? Eram dois jogadores excelentes, eram muito bons também. Tinha o goleiro Anderson também, o finado Anderson, né? Também era, que era muito bom, não sei se o Salsão lembra, né? O alemão, o Anderson, era o goleiro do Corinthians, era muito bom, né? Mindinho, Meguina, depois de Mindinho e Medina veio o Bassic também, né? Também um nome bem conhecido do Corinthians, né? Verdade. O Ramon diz aqui, o Radamés que entrou durante a partida. Mais perguntas aqui, gente. Boa noite, meu amigo Celso, o genio do Twin, o irmão do professor Brollo, que está lá no Japão, grande figura, Herbert Borges, o Ticão participando com a gente. Vocês são responsáveis, estão estando aqui, um boom de audiência aqui nesse programa. Não sei se eu vou conseguir fazer todas as perguntas. Riva, o Marco Gomes, eu e meu filho, nós tivemos o Bolão no último jogo regional, e vi vários troféus da seleção Jundiaí, pois passo, passo a linha do Jardim Paulista, e passo no Ainda Baú, e ouvi um comentário que entraram e roubaram todos os troféus. Da onde? Da liga ou do... Lá do Centro Memória do Esporte, o Marcão, confirma essa informação, mas só que ele voltava, né? E os troféus ali, não tem marxista confirmado, eles não têm valor material nenhum, é um valor sentimental enorme. Agora só faltava roubar troféu de clube também, né? Já imaginou? Que situação? Estou procurando essa informação direitinho aqui, que eu não estou sabendo, não. Um abraço a todos, Matheus Ferreira, obrigado, Matheus, grande Matheus acompanhando nossa live aqui também, Ari Monteiro, Ari Leite Monteiro, boa tarde, Viba, obrigado, Ari. O Vernor pergunta aqui ao doutor Márcio, o direito esportivo é pouco divulgado? Vemos poucos advogados especialistas nessa área, como é que você vê isso? Grande Vernor, mandando um abraço aí, doutor Márcio. Um grande abraço ao Vernor. Então, o direito esportivo, ele congrega uma série de áreas, né? O direito do trabalho, o direito contratual, e então é uma área muito específica para a atuação do profissional, do advogado. São poucos, são poucos que se especializam nisso, que seguem nesse caminho. Mas é, para os que estão começando agora, é uma grande, é um grande mercado que se abre, né? a área do direito esportivo. Pascoal, pergunto para você, Radamés. Qual a importância do Marcos Barbosa no seu crescimento como jogador de futsal? Difícil de falar, hein? Na verdade, é difícil, mas é fácil, né? No final. Porque o Marcos Barbosa, assim, como você citou, que ele veio aí no último programa com o Sorage, aí, né? O Marcos Barbosa é difícil para eu falar dele, por quê? Porque eu subi com ele, ele foi meu técnico no Juvenil do Palmeiras, né? Depois eu subi com ele nessa final aí que a gente acabou de comentar no Palmeiras, né? Depois do Palmeiras, eu tive um ano no Círculo Militar de São Paulo, né? E aí, já no outro ano, no próximo ano, eu fui para o Gercan. Pelas mãos de quem? Quem era o treinador do Gercan? Marcos Barbosa, né? Então, para mim, também finado, né? Infelizmente, hoje em dia, né? Ele não está mais com a gente, mas, para mim, é muito fácil comentar do Marcos. Era um técnico que, na época, era diferenciado, foi como um pai para mim dentro do salão, como eu falei, responsável por todo o começo da minha carreira, né? E não só isso, um excelente técnico, um técnico diferenciado na época. E para você, Celso, quem foi seu melhor treinador aí, agora, agora que pertence, Celso. São vários, né, o Riva? Quando eu comecei a jogar Juvenil do Cosmar, o treinador nosso foi o Járcio Migoto. Járcio Migoto. Ele foi treinador na Fala de São Bento e também na Cosmar, também. E o professor Nore, que é o eterno professor aí, que esse... tem uma carreira aí que é invejável. E tem o Abidale também, que eu penso, que eu convivei... É um grande amigo, é uma referência no esporte de Jundiaí. Olha que alegria aqui, Radamés, Celso, Dr. Marcio, a Beth e o Douglas, Pierrot, beijão a todos. Douglas, estará com a gente aqui no dia 17, o canhão do futsal, Douglas. Boa, Radá, diz aqui a Beth e o Douglas. São realmente pessoas maravilhosas. O Natalino Calderado, professor Natalino, Leandro e Riva, boa noite. Que bom rever o Celso, meu amigo na faculdade, exército de Jundiaí. Quantas boas lembranças, um abraço para você, diz aqui o Celso. Beth e o Douglas, de 1980, corrigindo aqui, o título da final Corinthians e Palmeiras, que o Radamés estava lá, que o Ramon estava lá, que o Cabelo estava lá, e que tanta gente estava lá. O Moretti, meu amigo, Antônio Moretti, estou esperando o material, Moretti, para a gente fazer aquela publicação. Celso, o goleiraço, meu amigo, fechava o gol. Um beijão para o Celso, aqui também, todos aqui participando. Ali Leite, não sou eu que mandei o beijo, não, viu, Celso? Tem fãs aqui. Palminhas, Batistaca, ali de Monteiro Leite. Meu amigo Augusto, da AG, meu grande amigo Augusto e a Graciele. Estou ligado, Riva. Obrigado, Augusto. Obrigado pelo carinho. Vinícius Fontes, do Projeto Metropolitano, que vai ter agora a seletinha do Sub15 Virtual. Vai lá no metropolitanofc.com.br. Já divulgamos, é um dos parceiros aqui do nosso programa também. Obrigado, Vinícius. Seus perguntas são sempre importantes. Vamos ver o que vem aqui. Sempre conectado com o lance livre online. Valeu, Radamaya. Você respondeu a pergunta aqui. Ricardo Silva, a liberação do futebol em saltos de contaminação, como disse o Dr. Marcio Coussac. Marcos Pereira, um abraço a todos. Sérgio Saad Batistaca, mas no Uruguai era brisco. Né, Douglas? Diz aqui o Cabelo, o grande Cabelo, meu grande amigo. Chegando também aqui a pergunta do José Roberto Bulizani, que jogava muito, foi campeão no Lidos. O futebol tem que ir em frente, tomando algumas precauções. Tem que tomar todo cuidado da opinião do José Roberto. Wilson, Roberto Baroni, o Wilson, que foi dirigente do Araguaia. Acabamos de chegar na reta final do programa. Obrigado, Wilson. Vladimir Félix, boa noite, Rio. Valeu, Vlad. E você estava lá. Um grande jogo. Martinho acabou com o jogo. Aí no Saad, o Sorage era corinitivo. Agora o Cabelo, o Sorage foi aí no Palmeiras, mas era corinitiano. Diz aqui o Cabelo, agora entregou tudo aqui. Corinitiano fanático. Corinitiano fanático. E teve toda a história no Palmeiras. Acontece, acontece. Aliás, o Marcinho arrebentou nesse jogo. O programa sensacional, um abraço a todos. O Celso Ridano está em Maringá, no Paraná. O Sandro Anderson está em Boston, nos Estados Unidos, acompanhando. O professor Brollo, no Japão. O Wilson, na cidade do México, também nos acompanhando. Jamil Chakra, um dos chutes mais fortes do futsal de Jundiaí. Soteras e rebelência, como sempre, né, Riva? Abraço a todos. Logo, Jamil vem aí. Um abração para você, Celso. Estava falando Jamil aqui, ó. Chutava muito. Chutava muito, né? Nossa Senhora. Excelente pessoa. Mas meio ignorante para chutar, né? Doutor Marcio, pergunta para o Radamés ou para o Celso, e depois o Radamés eu vou direcionando. Fique à vontade, doutor Marcio. Alguma curiosidade? Alguma pergunta? Eu sei que o doutor Radamés, o doutor Radamés, o doutor Marcio Cosatti, tem essa oratória tranquila, tem o poder do mim das palavras também. Vai lá, doutor Marcio Cosatti. Bom, primeiro, Riva, eu queria... Estou muito honrado em estar aqui participando de um programa com essas duas expressões do futsal. me sinto completamente não à vontade de entrar nessa questão, porque conheço nada de futsal. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Radamés a respeito de alguma curiosidade que você... Em um jogo, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, num aquecimento que você disparou um chute lá e acertou alguém. Como é que foi isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Foi uma final, inclusive uma final até não muito boa para o Gercan. A final do Campeonato Paulista de 86 foi Gercan e Transbrasil. A rodada final foi no Ibirapuera. O Gercan precisava ganhar da Transbrasil para ser campeão e com o empate a Transbrasil era campeã. A Transbrasil empatou o jogo, o jogo foi 1x1 e a Transbrasil foi campeã e o Gercan acabou ali. Mas a curiosidade é essa mesmo, doutor Martins. Na hora do aquecimento, você começa a chutar aquelas bolas e eu chutando, aí eu chutei uma que ela foi lá para cima do ginásio de Ibirapuera e pegou uma pessoa na arquibancada. Aí pegou a pessoa, aí eu fiquei olhando. Até o massagista, amigo nosso até hoje, o Osmar, da Transbrasil, subiu lá para atender. E a surpresa minha quando eu vi era o meu pai. Eu fui atingir o meu pai lá no meio da arquibancada no chute antes do jogo, no aquecimento. Quebrou o óculos, né? Quebrou o óculos. É verdade, é verdade. E ainda mais com o meu pai. Meu pai foi meu incentivador desde o começo. Meu pai em todo... Eu joguei futebol de salão desde 11 anos, né? E meu pai sempre comigo, né? Também sempre gostou e estava sempre comigo, né? E olha só, olha que coisa, né? É verdade que quando acabou o jogo e depois eu falava com ele, você falou assim para ele. Foi a minha homenagem para você, pai. Eu não falei, mas podia falar tranquilamente. Ele era muito boa gente e estava sempre, né? Um cara sempre sossegado, sempre, né? E teve que comprar um óculos novo, doutor. Mas ficou marcado na história. Mas, felizmente... Desculpa, Radamete. Pode concluir. Não, não. Felizmente, não deu nada sério, né? Quebrou o óculos e tal. Fez um pequeno ferimento aqui, mas, graças a Deus, não foi nada de grave, né? Gente, nós temos mais cinco minutos para encerrar a live. Eu vou adiantar o doutor Márcio, como diz o profeta contemporâneo. Me ajuda aí, doutor Márcio. Vai fazer a pergunta para o Celso. Antes, atenção. Os dois ganhadores do lanche do hamburgão do Pardal na pracinha da Rua Congo, lá no Bom Filiódia. Atenção. Gerson Petrine. Professor Gerson Petrine está em Dayatuba. Ô, professor, vem aqui e encha as suas abumbas. Vem aqui a partir de hoje, às 18h30, até o próximo sábado, o Pardal, seu nome vai estar lá. E o outro sorteado, o professor Maurici Higui. Meu amigo Maurici Higui ganhou outro lanche do hamburgão do Pardal, reta final, aqui do nosso lance livre. Mais uma vez, só para confirmar, o Metropolitano, que é um dos parceiros do nosso programa, estará realizando, até o dia 31 de julho, seletivas virtuais. para quem quiser participar, atenção, garotos, subindo, nasceu em 2005, 2006, 2007. Mais informações na plataforma do Metropolitano Facebook, ou metropolitanofc.com.br. É um projeto espetacular, metropolitano esportivo, que vem com a sua nova sede a partir de agosto, no bairro do Vianello. Um grande abraço ao gestor Vinícius Puntes. Vai lá, doutor Márcio. A pergunta para o Celso, ou curiosidade. É uma pergunta realmente que me acompanha, até queria, não sei a resposta realmente, mas gostaria, se o Celso puder comentar, por que será que os grandes times de futebol de campo, não têm, ou até, por que não existe um campeonato com essas grandes forças, como já existiu, badalado do jeito que é o campeonato de futebol, seria possível isso? O que que impede disso acontecer? Me parece que hoje já tem alguns clubes, grandes clubes, já estão, já tem o Corinthians, Palmeiras, algum clube tem, um campeonato só entre eles. Eu acho que é o seguinte, a torcida, já vai dar confusão com o problema de torcida. Infelizmente, jogos de Corinthians, Palmeiras, quando a gente tinha na época de Moran, do Silvio Moran, aqui em Jair Jundiaí, já dava confusão com o problema de torcida. No tênis clube também, o Radamés falou, ia jogar contra o Corinthians, lá no Corinthians, era uma, para entrar na quadra já estava apanhando. Então, se fizer um clube, do jeito que tem essa rivalidade entre os, entre clubes de futebol, eu acho que é um negócio meio temeroso. Mas, mas tem, mas mesmo assim, hoje, os times grandes de São Paulo, eles não são propriamente do clube, né? O Corinthians, uma época estava em Guarulhos, o Palmeiras também veio em Guarulhos, o Palmeiras veio em uma época aqui em Jundiaí, então não é o clube em si do próprio jogar no Allianz Parque, por exemplo, se fosse jogar ou no Parque Antártica, né? Mas acho que seria, não sei se isso, daria certo. Os clubes em si, também hoje tem muito clube meio falido, né? Então, competição entre clubes também, acho que sobraria um pouco os clubes para se disputar. Doutor, achar um favor, clubes de camisa, clubes de camisa como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Panela, Clássico, investindo em outros esportes amadores? Olha, eu estava pensando aqui, enquanto o Celso falava, era muito interessante, saindo do futsal, indo para o basquete, quando o Corinthians mandava os jogos aqui no bolão. Era muito legal. eu que não sou corintiano torcia para aquele time, então era muito interessante, há uma identidade, mas o Celso tem razão, o perigo é maior, a rivalidade, não existe a mesma estrutura do esporte, do futebol profissional, mas quem sabe um dia a gente consiga chegar a isso, seria bem interessante. Já imaginou um brasileirão com todos esses grandes clubes? É verdade. Gente, reta final, nós vamos nos despedir, só para confirmar, semana que vem, aliás, o Fabinho Rafael, o meu amigo Fabinho Rafael, comentarista do nosso Brasil, um dos grandes pivôs da história do futsal do Jair, jogou com o Celso, Fabinho, eu acertei, o Adame, eu acertei também no aquecimento uma senhora em Guarulhos, ela quebrou o nariz, imagina o meu clima no jogo, muito complicado, mas faz parte do esporte, essa eu não sabia, Fabinho, quebrou o nariz da mulher, como é que foi, grande Celso, salutação para você, coisa linda, Valici, ganhou o lanche, olha, semana que vem, Zé Boquinha, José Roberto Lux, Zé Boquinha, um dos nossos convidados, Fabinho vai estar com a gente também, nós estamos agendando com o Vladimir, o maior lateral, um jogador que mais vezes vestiu a camisa de Corinthians, mais de 800 jogos, junto com o cabelo, dia 10, Alfredo Santos, Loebley, colêmico, ex-arto, estará com a gente aqui também, e dia 17, Douglas, o canhão do futsal mundial, também é um dos nossos convidados, Adamess, meu amigo, nós, certamente outras perguntas vão chegar, essa entrevista estará publicada no perfil seu também, do Celso, do Dr. Marcio, e também no YouTube, vou mandar o link para vocês, muito obrigado mesmo, por vocês que estão participando com a gente, você é um dos meus ídolos da bola pesada, obrigado por ser meu amigo, Adamess. Eu que agradeço, Ivo, agradeço a você, agradeço ao Dr. Marcio, ao Celso, ao pessoal que acompanhou a live, e ao lance livre, para abrir essa oportunidade, de ter o quê? De ter alguém do salão, de ter alguém do futsal aqui, comentando, e divulgando o nosso esporte, que a gente militou há bastante tempo. Obrigado, parabéns pelo programa. Não se liga ainda não, só me despedir dos dois aqui. Celso, obrigado, meu amigo Celso Antônio Pereira, amigo com A maiúsculo, como dizia o saudoso capitão Nivaldo Bonassi, Deus te abençoe também, Celso, obrigado, meu velho amigo. Obrigado a você, antes de mais nada, você pediu a prova do que tinha? Dá para vir aí? Está aí, você pediu uma prova, daí é a prova que você pediu. Matou a prova, moçou a cobra morta, hein? Agradeço muito a oportunidade, e parabenizo pelo programa, que nem o doutor Marcio comentou, o que faltava muito, o que falta muito, é você valorizar os, os ex-atletas, o pessoal, alguém que valorize isso, porque cai no esquecimento, depois ninguém mais lembra, ninguém mais sabe quem foi, não sabe onde jogou, não sabe quem são os clubes, dirigentes, então, esse programa seu, que vem valorizar muito, esse pessoal, ex-atleta, por exemplo. Legal, doutor Marcio Cosati, figura maravilhosa, gratidão, a sua amizade, já já vai ser entregue, a cadeia do 15º, doutor Marcio, colecionador de camisas também, um velho parceiro, hashtag gratidão, obrigado, doutor Marcio Cosati, a Cosati Advogados, que fica pertinho ali da Dona Gurgão do Pardal, na Rua Combo, não é doutor Marcio? É isso aí, estamos ali do lado do Pardal, e eu agradeço muito, viu, Riva, pela possibilidade de participar, com grandes nomes, do futsal, e do jornalismo, você é uma figura ímpar, para o esporte jundiaense, e agradeço imensamente, a possibilidade de participar aqui com vocês. Deus abençoe vocês, muito obrigado a todos que participaram, mais uma vez, até semana que vem. Um abraço, Adamed, doutor Marcio, Celção, boa noite, um abração, boa noite, Brasil! Boa noite! Boa noite, abraço!